Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como salvar um e-mail do Gmail em PDF utilizando um celular ou tablet. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai abrir o aplicativo do Gmail no seu dispositivo e vai selecionar o e-mail que quer transformar em PDF. Com o e-mail aberto nós vamos acessar esse menu dos três pontos. Aqui nós vamos selecionar a opção imprimir. Nessa página, no menu acima, vamos selecionar salvar como PDF. Feito isso, vamos selecionar a opção PDF. Nessa página você vai selecionar o local onde você vai salvar o seu PDF. No meu caso, eu vou selecionar o armazenamento interno. Selecionado o local, você vai confirmar em salvar. Pronto, fui até o armazenamento interno do meu dispositivo e aqui eu já posso ver o meu PDF. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.